E aí, gente, cento e meia da manhã, olha aí, ó, chuva aqui em Itapura hoje, muita chuva mesmo, olha aí, ó, chove, a chuva me acordou, tô dentro de casa e a chuva tá vindo aqui dentro, então não deixe de se inscrever no canal, Natal Calado no YouTube, é um canal bem eficiente pra ajudar o hospital de Barreto, e aí você não paga nada nem eu, mas nós vamos ajudar muito aquele canal, aquele hospital, abraço de bola, hein, vou fechar a porta porque tá molhando aqui meus pé tudo aqui dentro, eu tô um metro da porta aqui, nessa quarta-feira de madrugada, olha aí quanta chuva que tá aqui, olha, muita chuva mesmo, trovões, relâmpagos e chuva, olha aí, ó, sai água de montão aqui, de madrugada agora, muita chuva, as plantas gostam, né, mas, olha, até a cara não aguentou de novo, olha aí, ó, transbordou, né, tá bom, tá bom, então não deixa de se inscrever no canal, agora é cinco e meia da manhã, né, deixa eu ver aqui no negócio, é, cinco e meia, ó, ia no campo, não vou mais, chuva abundante, muita chuva, olha como que chove, e essa bandeja tá furada, e mesmo furada ela tá enchendo, olha, chovendo até aqui, ó, tá vendo, ó, o trovão, tá vendo, chovendo tudo aqui dentro, ó, fica assim, olha aqui, ó, a lagoa aqui, ó, alagou tudo, muita água aqui, ó, olha aqui, o ralo não tá vencendo, ó, olha, água chegou na parede aqui, ó, a água tá chegando, ó, a água tá chegando, ó, ó, muita chuva de madrugada aqui, ó, tá chovendo aqui em cima da mesa, ó, agora maneirou um pouco, mas, tá molhou tudo aqui, ó, a mesa, aí, ó, e aí e aí Obrigado.